O São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Arboleda na noite de hoje, 1. O que aconteceu Arboleda assinou um novo contrato até dezembro de 2027 com o São Paulo. O antigo vínculo do zagueiro com o tricolor expirava em dezembro deste ano. Arboleda ficou perto de poder assinar um pré-contrato com outro clube. Caso chegasse até o dia 30 de junho sem renovar o contrato, o defensor poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro time e deixar o tricolor de graça no final do ano. O anúncio foi feito em um vídeo publicado pelo São Paulo nas redes sociais. Nele, o zagueiro assiste e comenta alguns momentos da sua passagem pelo time. O equatoriano é o atleta mais longevo do atual elenco do São Paulo. Ele chegou ao clube em 2017 e tem 264 jogos disputados pelo clube. Agradeço por todos os anos que eu tenho no São Paulo. Por todas as coisas boas que vivi aqui. Só queria agradecer e falar que seguirei mais uns anos aqui. Se Deus quiser, vou completar 10 anos no São Paulo. Podem ter certeza de que sempre vou dar a vida dentro do campo e serei sempre esse jogador que vocês gostam.